E aí galera, tudo bem? Aqui é a Cris Draco. Hoje eu vou falar com vocês sobre colocar crédito na Nintendo eShop, 3DS e Wii U, tá bom? Então, tem muita gente aí que me perguntou como eu tô colocando crédito tanto no 3DS como no Wii U. Vou falar em primeiro lugar sobre a eShop do 3DS, certo? Eu vou falar as opções e vou falar que eu escolhi meu gosto pessoal, mas assim, se você tem um cartão de crédito de um banco público, que é Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, você pode optar aí por ter uma conta brasileira sim, tá? Então, a conta brasileira só pode colocar crédito, cartão não importa se é nacional ou se é internacional, ele sendo ou do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, ele coloca crédito na eShop sim, certo? Por que isso? Porque houve um acordo entre os bancos privados de que não se fizesse mais transação internacional em reais. Eles quiseram com certeza ter algum tipo de lucro aí, eu não entendo muito bem sobre trâmites bancários, mas foi o que eu ouvi falar, eu li em um bom site seguro aí na internet, uma história dessa. E assim, até onde eu sei é por causa disso que se você tem um cartão de crédito aí de um... Mesmo que internacional de um banco privado, você não vai conseguir colocar crédito na Nintendo Nacional, na brasileira. Então, se você não tem um cartão de crédito de um banco público, você tem outras duas opções no 3DS, que é o quê? A opção 1, que é a canadense. A vantagem da canadense, ela aceita um cartão de crédito brasileiro, é cobrado em dólar canadense, que hoje é mais barato que o dólar estadunidense. E assim, a vantagem é que qualquer cartão de crédito que seja internacional, você consegue colocar crédito no seu 3DS normalmente, certo? Quem optou aí pela opção estadunidense, eu não optei, eu não sei, isso aí é algo que eu ouvi no fórum que eu faço parte, no grupo lá no Facebook, que é o Praça.me no Facebook. O pessoal andou falando lá que estão com dificuldade, porque agora as contas da eShop estadunidenses só estão aceitando cartões de crédito emitidos nos Estados Unidos. Então, se seu cartão de crédito é brasileiro, coreano, chinês, japonês, mesmo que seja internacional, não aceita, não pude comprovar a veracidade da história. Mas assim, quem falou é uma pessoa ali que está sempre presente no fórum, então vou ter isso por hora com verdade. Se vocês tiverem uma informação melhor, vocês me dão um toque aí ou nos comentários ou faz um vídeo resposta para a gente poder divulgar. Com relação ao IU, qual é o problema do IU? Primeiro, o IU não tem uma eShop brasileira. O IU não tem eShop brasileira, talvez até por causa do problema que teve com a eShop do 3DS, pelo fato de não ser aceita a transação internacional em reais na maioria dos bancos. Então, talvez eles ainda não tenham solucionado esse problema. Talvez, aí é uma coisa que passou na minha cabeça, que talvez justifique ainda não ter uma eShop brasileira. Então, as suas opções mais favoráveis seria ter uma eShop canadense. E é igual ao 3DS, a vantagem é que aceita cartão brasileiro internacional, que o dólar canadense ainda é mais barato que o dólar estadunidense. E assim, você não tem toda aquela frescura aíada que tem na estadunidense. A estadunidense, se você não tiver cartão de crédito, se você não tiver cartão de crédito internacional, se você não tiver cartão de crédito nem nacional nem internacional do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, aí você pode optar por essa conta estadunidense, onde você pode comprar ali no eBay ou no Amazon, até no Mercado Livre por um preço pra lá de absurdo, esses cartõezinhos de recarga de crédito pra própria eShop estadunidense. A eShop dos Estados Unidos só aceita de estrangeiro esse tipo de cartão. Então, se você não tem nenhum tipo de cartão de crédito, vai lá no Mercado Livre, paga o boleto em dinheiro, você recebe na hora ali pro teu e-mail nos vendedores de confiança, tá gente? Ali na hora você já recebe o código que você coloca no seu 3DS e consegue ter recarga. Eu não posso falar sobre o X Caixa, o Xbox. Eu não tenho um Xbox. Pessoal que me conhece sabe assim que eu sempre fui mais da Sony, sempre tive Playstation 1, 2, 3, o PSP. Essa última geração que eu larguei um pouco a Sony, fui pra Nintendo, que eu tinha parado de comprar Nintendo no Game Boy Pocket. Meu primeiro e único Nintendo. E aí eu adquiri o 3DS e o Wii U. E tô gostando, eu achei que foi um ótimo custo-benefício. A Nintendo tá trazendo jogos bacanas, mas tem essa dificuldade na eShop. Coisa que eu posso falar de novo, ó só. Eu conheço eShop Nintendo e a PSN da Sony, não posso falar da Xbox. Mas se você tem também aí um Playstation, você já reparou que você consegue fazer transação internacional em reais pela PSN da Sony. A Sony de alguma forma resolveu isso através provavelmente de alguma empresa particular que faz essa transação de real pra dólar, dólar pra real, pra PSN poder ser em reais. Então, seria uma boa opção a Nintendo estudar isso aí pra facilitar a vida da gente que é brasileiro. A vantagem de ter uma conta brasileira é exatamente você saber exatamente o que você tá pagando, o que é imposto, o que não é, o que é jogo. Então, a IOF que eles cobram, você sabe quanto que você tá pagando da IOF. Então, isso é uma boa vantagem. Qual é a solução que eu tive aí no meu 3DS? No 3DS eu coloquei a conta brasileira. Eu optei isso desde o começo, que é pra mostrar pra Nintendo que eu sou brasileira e que eu tô consumindo. Ou seja, que não pode podar os brasileiros, inclusive de jogos que, por exemplo, a Sony tem muitos jogos já dublados ou até mesmo só legendados, mas que são em português, tem essa opção. Acho que a Nintendo hoje em dia não tem tanta opção em português. Nós brasileiros ficamos aí com a opção ou em inglês ou em espanhol. Tem às vezes até, por exemplo, o Pokémon que tem opção em coreano, chinês, japonês. Tipo, Pokémon, o jogo americano que você compra na região das Américas, tem opção em japonês, coreano, chinês, voodoo, só não tem brasileiro. Então, o português brasileiro não tá muito valorizado pela Nintendo. Desculpa falar, adoro a Nintendo. Mas agora também a nossa moeda, esse comércio tá prejudicando a gente. Então, pra mostrar pra Nintendo que eu sou brasileira, tô consumindo, eu optei pelo 3DS e pelo Wii U, pelos dois, fazer a conta brasileira. Acontece que o Wii U, a conta brasileira que eu tenho no Wii U, não dá pra entrar em shopping, não tem o e-shop. Então, você vai lá naquelas primeiras configurações do Wii U, troca a região, troca o país, escolhe aí canadense, Estados Unidos, México, o que você quiser, e cria uma conta só pra... é a minha opção, tá? Só pra comprar os jogos. Eu coloco o crédito na internacional, que é canadense, eu compro o jogo pela canadense, depois eu saio da conta canadense, entro na brasileira, pra mostrar que eu sou brasileira, e tô jogando, tô utilizando o Wii U. Então, foi a opção que eu tive aí, meu primo Gabriel me deu essa dica de deixar a conta brasileira, e eu ia deletar, mas agora eu tô usando ela bastante, porque, enfim, é pra mostrar pra Nintendo que nós brasileiros a gente tá completamente perdido, que precisa fazer uma droga de um vídeo, pra ensinar a colocar crédito na e-shop deles, a mancada da Nintendo aí, um monte de jogo legal no mercado, que me fez achar um Wii U, um custo-benefício bem melhor do que um Playstation 4, por exemplo, e pecando nessas coisas que não são tão difíceis de resolver, pelo menos a PSN resolveu. Então fica a dica aí, se alguém da Nintendo resolver de novo, ver meu vídeo, tá? Fica a dica aí. E pra quem tá com dificuldade aí, tenta uma dessas soluções aí, que vê qual o teu perfil, o que melhor se enquadra com você e tenta fazer isso, tá bom? Espero que o vídeo tenha dessa vez realmente ajudado, eu sei que eu faço muito vídeo besterol, mas esse aí é pra tentar mesmo ajudar a galera, tá? Então, se conhece alguém que tá com dificuldade, passa esse vídeo, se tem uma informação melhorada ou atualizada, faz um vídeo, gente, bota no celular, posta aqui embaixo do meu vídeo como resposta, divulga, porque assim a gente precisa se manter informado sobre essa coisa de colocar créditos na Nintendo, tá bom? Então, fica aí o resumo do que eu peguei pela internet e a solução que eu achei melhor, tá? E vocês usam a imaginação de vocês, escolha a melhor solução pra vocês, e se possível, conta aí no canal pro pessoal, tá bom? Assim, os próximos usuários de 3DS e Wii U vão ter novas e mais criativas soluções, além dessa minha atual, tá bom? Então, um beijão pra vocês, até a próxima!